Fala galera, aqui é o Brunelho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui para provavelmente o último episódio da nossa série com Everton aqui no PES 2019. Se você gosta e gostou da nossa trajetória com o gigante Everton que a gente criou, deixa aquele like rapaziada, apoia aí a série, porque como eu falei, esse aqui é muito provavelmente, mano, praticamente 99% de certeza que esse é o último episódio dessa série, então deixa o like. Se você é novo, parceiro, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, tá? Clica no botão aí inscrever-se e em seguida ativa o sininho das notificações porque tem vídeos novos aqui todos os dias. E o mais importante, me segue nas redes sociais, tá bom? Estão passando aí na tela, principalmente o Instagram, que é por onde eu mais interajo com vocês, posto conteúdo, etc. E assim que o meu Instagram bater os 10 mil seguidores, eu vou fazer um sorteio para vocês. Bom galera, aqui na tela, olha só, eu estava lendo os comentários e tal, muita gente falando muita coisa, muita gente falando muita besteira, mas assim, para mim o time não, não perdeu a graça, até porque para mim a graça de uma Master League, de um modo carreira, do modo treinador, é você jogar com o time que você quer jogar e conforme você for jogando, você contratar jogadores e transformar o seu time no melhor time do mundo. O objetivo para mim da Master League e do modo carreira treinador é você montar o melhor time do mundo, então para mim não, não perdeu a graça. Eu adoro ter time bom, time grande, eu gosto. Se vocês não gostam, acham isso sem graça, não precisa vir em todo vídeo comentar que está sem graça, que está chato. Pô, não assiste cara, ninguém está com uma arma na p*** da sua cabeça falando, assiste essa série. Cara, você não é obrigado a assistir, mas também você não tem que vir aqui comentar bosta. Todo mundo que está comentando merda, eu simplesmente estou ignorando e banindo, beleza? Mas a questão não é essa, a questão é que essa série perdeu um pouco a graça para mim, por quê? Porque o meu objetivo com ela era ganhar mais uma Champions, e aí eu sairia do Everton, porém a gente foi eliminado da Champions, né rapaziada? E como vocês sabem, eu jogo no fácil, então eu sou ruim, por isso que eu perdi para o Real Madrid, como vocês disseram, vocês não, né? Uns lixinhos disseram aí nos comentários. Então rapaziada, como eu fui eliminado da Champions, e eu não sou aquele cara que perde e reinicia o save para jogar de novo, não. Se eu perdi, perdi e acabou, f***, tá ligado? Então como o meu objetivo era ganhar a Champions e a gente foi eliminado, a série para mim acabou, rapaziada. Então o que a gente vai fazer? Eu vou simular essas últimas partidas aqui, a gente vai jogar esse último jogo aqui contra o Arsenal para meio que se despedir da série. E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que fazer com esse time e o que eu vou fazer aqui com a série, beleza? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então eu já vou simular aqui contra o Preston, rapaziada, bora lá ver o resultado dessa partida. A gente ganha de 1x0, show de bola, continuamos muito líderes. Vamos simular aqui agora contra o Burn Mouth, rapaziada. Eu acho que eu jogo os últimos dois jogos, qualquer coisa assim, beleza? A gente vence por 1x0, o Liverpool empatou. A gente está agora com 10 pontos na frente do Liverpool, molecada. É, rapaziada, e a gente foi campeão, mano. Ué, o que aconteceu aqui, velho? Ô, louco, o Vinícius Júnior ganhou alguma coisa aí, batalhador. A gente já ganhou a Premier League, por quê? Porque a gente vai disputar mais três rodadas, não é isso, ó? Então são três, seis, nove pontos. E a gente está a 10 pontos de distância do Liverpool. Então olha ali, grande campeão da Premier League, molecada. Então não tem mais sentido, olha só, jogar a Premier League, fechou? Então vamos simular aqui mesmo contra o Manchester United e acabar com aqui, ó. Perdemos de 3x1, hein, mano? Show de bola. O Liverpool ganhou, a distância cai, mas a gente é inalcançável agora. E olha aí, mano, o City quer me contratar. Ele sabe que a gente vai sair do Everton, mas não, rapaziada. Eu vou simular aqui contra o Liverpool. Eu não vou sair do City, não. Vamos dar uma olhada aí. A gente ganha de 4x2, beleza? É isso aí. Volta os 10 pontos acima do Liverpool. Bom, galera, então vamos lá encerrar essa série com chave de ouro, tentando ganhar aqui mais um título da FA Cup. Beleza, clã? Olha só, a gente vai... Hum, eu vou ter que tirar o Goretzka. Vamos com quem aqui, velho? Não, o Paquetá? Não, vou com o Pogba. É, vamos com o Pogba. O Paquetá vai para o jogo. Vinícius Júnior sai, vou colocar... Hum, eu vou improvisar o Mbappé lá na esquerda, velho. É o que eu vou fazer. Vocês falaram que a pronúncia aqui do Delight é Delirt. Bom, se for isso, beleza. Se não for, sinto muito aí, rapaziada. Deixa o Neuer aqui no banco ou qualquer coisa, né, molecada? Nunca se sabe se a gente vai precisar de um goleiro aí reserva, sabe? E é isso aí, ó. Tudo certo? Vamos lá para o jogo aí contra o Everton, ou contra o Arsenal. Vamos nessa! Estamos aonde, rapaziada? É o Wembley? Não tenho certeza. Não, é o Metrópole Arena para Everton e Arsenal. Último jogo aqui do Bruneligal no comando do Everton. E depois a gente vai tirar umas férias. E, rapaziada, tá ok? Vamos começar a conversar, ok? Eu estava pensando em fazer um vlog e tudo mais sobre isso, mas eu preferi fazer jogando aqui, porque a gente já joga, troca uma ideia e faz aquela resenha, né? Mas então... Ô louco, Cris! Mas então, essa série vai acabar aqui no PES 2018, 2019. E aí, eu acho que vai ser legal continuar no mesmo save. Pode ser que eu use esse save aqui para fazer lives. E se eu fizer live, galera, vai ser aqui no YouTube, tá? Tentei fazer live na Twitch, tentei fazer live na StreamCraft, tentei fazer live na CubeTV. A galera não acompanha. Então, se eu fizer live, eu vou fazer live aqui no YouTube mesmo. E aí, as lives não vão ter dias para acontecer. Quando me der vontade, eu aviso no Instagram e começa a live. Então, me sigam no Instagram, tá ok? Porque tem duas séries que eu quero fazer em live. Uma é de Master League e outra de modo carreira. Mas aí, se você não puder acompanhar as lives, os vídeos serão gravados para... As lives serão gravadas para eu fazer vídeos depois. Então, o que eu estou pensando, rapaziada? Meu planejamento aqui. Fazer essa série aqui com o Everton. Eu vou acabar ela aqui. E se eu continuar, ela vai continuar em live. Tanto que eu vou guardar o save dela para mim e tals. E, basicamente, isso daí. E agora, a nova série, rapaziada. Estava ali nos comentários. Certas pessoas apoiando, querendo que eu faça mesmo com o Real Madrid. Uma coisa que todo mundo concordou. É que vocês querem que eu use o patch da BMPES. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer uma série com o patch da BMPES. Tá? Então, a gente vai fazer uma série lá. E uma outra coisa. Ah, tá. Agora, a questão do time, né, mano? Qual time fazer a série? Pera aí. Deixa eu tirar essa bola do Albameyang. O Zil. Delight. O Delirte. Muita gente pedindo para fazer a Master League no Brasil. E outras pessoas falando para fazer com o Real Madrid, rapaziada. Então, essa é a questão, velho. Vocês querem que eu faça a Master League no Brasil ou no Real Madrid? Tem essas... Tipo, com o Real Madrid, não sei. É, pode ser que seja sem graça. Não tenho certeza, rapaziada. No Brasil, se eu for fazer uma enquete no Brasil, eu vou tirar o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo da enquete, né? Porque, óbvio, aí a gente não vai usar esses times. E aí a gente começaria na primeira divisão. Olha o Royce. Acho que na segunda não ia ser tão legal. Seria melhor começar na primeira divisão mesmo. Aí eu faço uma enquete. Enfim, eu preciso dar a opinião de vocês nos comentários, tá ok, molecada? Então, vocês vão fazer o seguinte. Pera aí, Cristiano Ronaldo. Coloquei bola aqui. Mbappé. Cortei a marcação. Então, eu vou... Vai aparecer uma enquete aqui agora, referente a se vocês querem que eu faça aí a Master League no Brasil ou na Europa. Vocês votem aí se vocês querem no Brasil ou na Europa. Pera aí, olha o Cristiano Ronaldo aqui. Ó, nossa, passou a bater o golaço. Que golaço do Papai Cris. Mas então, se você quer que eu faça a Master League na Europa, Aqui na descrição vai ter um link pra você votar nos times que eu vou deixar aí disponível. Não, na verdade não, né, rapaziada? A questão é essa aí mesmo. Se eu for fazer na Europa, eu vou fazer com o Real Madrid. Mas qualquer coisa, rapaziada, eu vou ver se eu bolo alguma série com o Real Madrid. Que muita gente quer que eu faça. Mas, eu vou esperar, porque eu tô esperando chegar um negócio do Real Madrid aí Que eu tô pra receber pra fazer uma série com o Real. Então, vamos fazer o seguinte. Clã, decidi aqui agora. Vamos fazer uma Master League no Brasil. Pode ser? O que vocês acham? Uma Masterzinha no Brasil, bem top. A gente jogar no futebol brasileiro. Até porque o Brunelli Júnior tá muito perto de ir pra Europa, né? Lá no São Paulo. Então, acho que é a hora da gente... Pelo menos no... Na Master League a gente pode fazer no Brasil aí, mano. Mas a questão agora é o time, rapaziada. O time. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou deixar enquete nenhuma. Vou deixar enquete nenhuma. Opa. Pera aí. Não tem como entrar aqui agora, mãe. O que que você quer? Ah, tá. Pera aí. Deixa aí. Obrigado. Alba Meand. Vambora. Olha só. Alaba. Vamos lá, rapaziada. Esqueci de avisar pra minha mãe que esse era um vídeo sem cortes. Ela veio trazer a capinha do meu celular, porque engordurou toda e eu não queria mais usar. Ela foi e lavou pra mim. Enfim, como eu sou filho único, minha mãe ainda acha que eu sou um bebê, né? Mas enfim. Vamos lá. Não vou deixar a enquete. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual time vocês querem que eu faça a enquete. Eu vou dar aí pra vocês, mano. 24 horas pra vocês comentarem. Esse vídeo tá saindo meio-dia do dia 6, né? É, mas aí meio-dia do dia 6... É, pode ser, pode ser. Então vocês vão ter... Esse vídeo tá saindo meio-dia do dia 6. Então vocês vão ter até meio-dia do dia 7 pra comentar o time que vocês querem que eu faça, beleza? Então comentem bastante aí. E por favor, se vocês puderem, deixa um comentário só, tá? Tipo, porque eu vou contabilizar os comentários, mas se eu ver lá. Fulano de tal comentou o mesmo time 50 vezes, aí eu não vou considerar, tá ligado? Isso só vai atrapalhar o time que você quer que ganhe a ganhar mesmo. Ó só, Savit! Nossa. Então, esse vídeo tá saindo pra vocês no dia 7 do 1, meio-dia. Eu espero que eu consiga postar esse horário. Se não tiver saindo meio-dia, vai tá saindo uma hora, mas enfim. A partir do momento que ele sair, vocês vão ter 24 horas pra comentar os times de vocês, né? Porque eu tô postando essa série dia sim, dia não. Então comenta que time vocês querem que eu faça. Pode ser no... Ó, comenta time brasileiro e time europeu. O time que vocês quiserem. Pode comentar qualquer time. E aí, por exemplo, se o Corinthians ganhar a enquete, eu provavelmente não vou fazer com o Corinthians. Porque a gente já fez muita série com o Corinthians, já fiz série com o Flamengo, já fiz série com o São Paulo. Então eu quero fazer uma parada nova, tá ok? E olha só, Mohamed Salah recebeu a bola aqui. Cristiano Ronaldo! Então, comentem o time que vocês quiserem que eu faça uma série liga. Qualquer time do mundo. Comentem aí. E o time mais votado aí. Mas por exemplo, se o Corinthians for mais votado, eu não vou fazer com o Corinthians não. Eu quero ver a opinião de vocês, né? Os times mais comentados. E aí, eu vou anotar todos os times. E aí, eu vou pegar os mais votados. E vou... No patch da BMPs, eu vou ver como é que tá o time, os uniformes, estádio e tudo mais. E aí, eu escolho o time. E provavelmente, no dia 8, começa a nova série com o novo time no patch da BMPs. Fechou, rapaziada? Então, Solete e Bora, junto com o Salah aqui, ó. Salah, monstro, vem, monstro! É isso aí, o gol, rapaziada. Foi mal, eu tô um pouco gripado. Então, clã, basicamente é isso. Demorou? Eu só tô fazendo esse jogo completo que eu precisava trocar uma ideia com vocês mesmo, tá ligado? Então, esse aqui é o fim da série com o Everton. É a segunda ou a terceira... Não, na verdade, é a quinta série que eu faço com o Everton. Porque eu fiz a The Journey foi no Everton. Então, eu fiz a... Meu canal bombou, né? Tipo, eu comecei a crescer. Foi numa Master League com... Modo carreira com o Everton. Enfim, eu sou muito grato ao Everton, rapaziada. Mas eu, né? Chegou a hora de dizer tchau. Consegui deixar o Everton um clube gigante. Ganhei todos os títulos possíveis. Ganhamos Premier League, FA Cup, Champions League. Ganhamos Mundial. A gente ganhou tudo com o Everton, rapaziada. Então, né? Ganhamos com o Nuno Shield. Então, eu acho que com o Everton aqui, o ciclo se encerrou. E eu sou muito grato. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série aqui. Até você... Ó, pra você ter uma noção. Você, puta de um cara chato que vinha comentar que a série tava chata e realista. Até... Obrigado, mano. Porque mesmo assim você vinha e você dá vivope pra série. Então, muito obrigado também a você. Fechou? E a gente encerra aí com chave de ouro. Desculpa, Royce. Mas aí, eu tive que... É, é isso aí, rapaziada. Lembrando, comentem qual time vocês querem que eu faça a Master League. Qualquer time do mundo. Você quer que eu faça com o Real Madrid? Comenta o Real Madrid. Quer que eu faça com o Santa Cruz? Comenta o Santa Cruz. Quer o Fortaleza? Comenta a Fortaleza. Quer aí o Bahia? Comenta a Bahia. Quer que eu faça com o Liverpool? Comenta a Liverpool. Beleza? Comentem aí, rapaziada. E aí, eu vou unir a opinião de vocês e a minha vontade. E juntos a gente... Dia 8 começa uma Master League nova. Fechou? Então, eu vou cortar aqui porque eu não aguento mais falar. Última rodada aqui da Premier League, galera. Vamos simular e encerrar a série aqui. Fechou, hein, mano? Vencemos por 1x0. Bom, rapaziada. Então, a gente encerra essa série aqui. A gente ganhou o Mundial nessa temporada. Beleza? A Champions League, deixa eu ver se ela já acabou. Acabou. E quem foi campeã foi a Juventus, ó. O Real Madrid foi eliminado pela Internacional ali nas semifinais. E a Inter perdeu para a Juve na final. Show de bola, clã. Quem foi o artilheiro? Só para me ter uma noção. Ó, o Cristiano Ronaldo fez metade dos gols do artilheiro. Na Premier League, rapaziada. A gente foi campeão aí com uma boa vantagem. 91 pontos. Rebaixados. Brighton, Huddersfield e Suácia. Deixa eu ver. O artilheiro aqui foi o Sandro do Liverpool, mano. Que era nosso. Salah fez 16 gols. Cristiano Ronaldo fez 11. Jogou muito, né, rapaziada? Tivemos ali o Vinícius Júnior com 7. Fechou. Nas assistências, vamos ver. Deu seri. Ó, você ri, mano. Goretzka fez 7. Títulos individuais. Goretzka o melhor jogador da temporada. E o Brunelli o melhor técnico. E o time da temporada, rapaziada, só o Goretzka. Não é problema, não. Já aqui na FA Cup, rapaziada, campeão, fomos nós. Artilheiro aí foi quem? Foi o Salah. O assistente foi aí o Besite, empatado com vários outros. E esse foi o time do torneio, molecada. E a gente encerra essa série com um Mundial, uma Champions, uma Supercopa da Europa, duas Premier League, duas FA Cup, uma Community Shield e dois títulos de pré-temporada, rapaziada. A gente fez história demais aqui nesse Everton, mano. E hoje é dia de escolher o nosso último jogador favorito, hein, molecada. Quem eu vou escolher, mano? Nossa, eu não sei quem escolher, clã. Ah, sei sim, rapaziada. O Cris jogou demais, mano. E, galera, ao longo das temporadas aí, esses foram os nossos jogadores favoritos, clã. Malcom, depois foi o Monstro Pickford aí, depois foi o Richardson, né, que acabou saindo. E agora o Cristiano Ronaldo, né, rapaziada. Monstro. Classificação dos clubes foi atualizada, rapaziada. A gente conseguiu deixar o Everton como o quinto melhor clube do mundo. Rapaziada, então, basicamente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Foi uma série muito boa, eu curti demais. Espero que vocês também tenham curtido. E agora eu deixo com vocês. Vocês têm até o dia 7 ao meio-dia pra comentar qual jogador... É, qual time vocês querem que a gente inicie a próxima Master League, que será a Compete da VMPs. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou, até a próxima, clã. Tamo junto, vocês são incríveis. Tchau. 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 Tchau.